Bom dia a todas e todos. Gostaria de saudar a mesa em nome do prefeito do Fábio. É muita satisfação a equipe estar aqui presente. Estamos iniciando um projeto novo de saúde mental na Atenção Primária Saúde, que parte da planificação para um olhar mais cuidadoso para a saúde mental. A gente vem trazendo essa proposta de organização, além de uma capacitação de manejo para os profissionais. E aí não tem como a gente pensar em uma imersão no processo da planificação sem entrar de Caxias. Então o Caxias entra dentro do nosso roteiro de formação da nossa equipe para o início desse projeto. E aí mais uma vez agradecer a disponibilidade por estar compartilhando a experiência conosco. Representante do Conasemes, senhora Cristiane Pantaleão, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Para quem não sabe, o Conasemes é o conselho que representa os secretários de saúde do Brasil, dos 5.570 municípios. E eu estou falando isso porque para mim é uma satisfação muito grande vir aqui, prefeito Fábio, e conhecer a experiência de vocês, porque a planificação é uma forma de organizar a atenção básica. E a atenção básica é o que há de mais importante no cuidado com as pessoas. Prefeito que investe na atenção básica deve ser referência para o Brasil. Isso porque 85% dos problemas de saúde de uma comunidade podem e devem ser resolvidos na atenção básica, nas unidades básicas de saúde. Então essa equipe que fica lá nos postos, nas UBSs, é a equipe que cuida de pelo menos 85% dos problemas de saúde de uma população. Olha que importância que tem. Por isso que é uma alegria imensa eu estar aqui hoje representando os 5.570 municípios e saber que a gente tem esperança porque tem prefeitos e secretários municipais de saúde que pensam no cuidado das pessoas e valorizam e são responsáveis por isso. Então agradeço, parabenizo e reforço a importância de continuar com esse projeto, de continuar investido. É claro que é importante também o cuidado nos hospitais, os médicos, as consultas com os médicos especialistas, exames. Mas se a gente não melhorar, primeiro, o primeiro atendimento que acontece no serviço da Unidade Básica de Saúde, lá na frente também não vai funcionar. Então, parabéns. Hoje eu vou estar aqui conhecendo ao vivo, né, Mônica, com vocês, o trabalho de vocês e vou fazer questão de levar para todo o país o trabalho que é desenvolvido aqui em Caxias. Parabéns para vocês e para toda a comunidade. E um detalhe também. Eu estou impressionada com a junção de pessoas em prol do bem do próximo. Aqui a gente tem Câmara de Vereadores, outras secretarias, Ministério Público. É a comunidade junto pelo bem do seu próximo. Parabéns a Caxias. A palavra é o representante do Conselho Nacional de Saúde, senhora Maria José. E aí E aí